Então, estamos aqui hoje para assistir a palestra do Arthur, no momento, o Arthur Leandro da Silva Marinho, ele é graduado em Filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco, em 2012, mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, em 2016, com período de sanduíche na Universidade de Buenos Aires, pelo programa CAPS-PPCP, da Mercosul, membro da reedita ibero-americana, integrante de T-Libre, da Ampov, que possui interesse na... Desculpa, exagerei o quê? Ele vai apresentar uma palestra sobre a Anika Conaway. Atualmente, ele é doutorando pela Universidade Federal de Pernambuco. Passo a palavra ao Arthur. Boa tarde a todos que estão aqui conosco nessa tarde. Eu quero agradecer ao convite e a oportunidade que Viviane possibilitou, organizando, de certo modo, todos nós que pesquisamos Leibniz. E é um motivo de muita alegria, depois de ouvir tantos momentos de reflexão oportunas a respeito da filosofia leibniziana, trazer um pouco de uma pesquisa que eu iniciei recentemente. Não é uma pesquisa acabada, né? É uma pesquisa que ainda está em andamento, que ainda está em desenvolvimento, né? Essa pesquisa ocorreu devido a um grupo de pesquisa, né? De uma professora, professora Simone Marinho, que ela resgata, de certo modo, as mulheres da e na filosofia. E eu me deparei com Anne Gannon enquanto uma possível aproximação com o pensamento de Leibniz, tendo em vista que o próprio Leibniz faz referência à Anne Gannon. Então, por isso que eu trouxe algumas reflexões a respeito da filosofia de Anne, inclusive para a melhor compreensão do pensamento de Anne e também de Leibniz. Então, o título da minha fala nessa tarde é Anne Gannon e Leibniz, alternativas possíveis ao mecanicismo moderno. Então, a filosofia de Anne Gannon antecipa, sob certo aspecto, a filosofia leibniziana. Em plena modernidade, ela constrói uma ontologia que parte da sua vivência, que foi permeada de dores e sofrimento. O que faz dela uma figura original na modernidade é a sua voz discordante do dualismo cartesiano, bem como discordante das teses materialistas de Descartes, Hobbes e Spinoza. O fato é que o mundo que viveu Anne Gannon estava mudando rapidamente. A modernidade sem cientista, que também chamam de modernidade barroca, passa por um circuito em que a filosofia vai além das universidades. A filosofia chega aos palácios. Então, as universidades, elas perdem o seu caráter de exclusividade no campo de desenvolvimento, exposição de novas ideias. E a filosofia passa a se organizar em círculos de pessoas interessadas em expor e discutir suas ideias. Assim, fundam-se as sociedades científicas. Aquele movimento, que é entendido como revolução científica, trata-se de um movimento de pessoas que se empenhavam em expor e desenvolver uma visão objetiva do mundo. A filosofia nos palácios é um espaço profícuo para que novas, inspiradoras e inovadoras ideias se desenvolvam na modernidade. Muitos desses salões eram presididos por mulheres, que desempenharam um papel importantíssimo na apresentação, desenvolvimento e especialização de problemas filosóficos. A participação das mulheres denuncia a inconsistência dos grandes homens da filosofia na modernidade. Anne Canoy acompanha as mudanças de seu tempo. Seu desejo de aprender, sua agarra nos estudos de forma autodidata, tornou amiga de Anne Moore. Com ele, Anne desenvolve e expõe suas principais ideias. Anne e Moore cultivavam uma mútua estima. Embora suas teses muitas vezes não concordavam, avançavam em argumentos próprios e originais em suas correspondências. O fato é que Canoy tem uma forma própria e originária de compreender o mundo. Como lemos na sua obra os princípios da filosofia mais antiga e moderna. Início de citação. Inicia-se com uma primeira etapa do entusiasmo por Descartes, a qual se seguia uma reorientação para outras temáticas, nomeadamente para a cabala, através do pensamento de Lúria. No final de sua vida, Anne Canoy aderiu aos Quackes, fato inédito para alguém de sua classe e com seu estatuto intelectual. Fim de citação. Anne entendeu também os principais conceitos da modernidade que não pôde concordar com muito daquilo dito na perspectiva racional. Seu percurso intelectual foi marcado pelo seu estado de saúde e durante toda a sua vida, que foi muito breve, ela sofreu inúmeras e intensas dores de enxaqueca. Consultou algumas personalidades, como William Harvey e Robert Burley, que em nada conseguem auxiliar a amenizar seu sofrimento, decorrente de inúmeras enxaquecas. Uma outra tentativa de amenizar seu sofrimento, aproximando-se dos Quackes, como também do movimento cabalístico da Inglaterra. Os comentadores e comentadoras entendem como uma surpresa essa aproximação. E é por isso que ela é uma pensadora original, pois sua atitude de abandonar os postulados racionais, hegemônicos, e aproximar-se de posturas e métodos não tradicionais, como a cabala e os Quackes, renderam fortes críticas à Anne Cunham. Como nós vemos, início de citação, os Quackes eram desprezados pelo seu radicalismo social e político, pois criticavam as hierarquias e defendiam ideias de igualdade, fraternidade, liberdade. Tal conversão contribuiu para o afastamento de Cânon, relativamente a Mor, que censurou a sua ex-discípula uma atitude que considerava um retrocesso, ou seja, o abandono de uma postura racional em prol do que entendia-se uma regressão por mergulhar na superstição e no ocultismo. Fim de citação. Nesse sentido, ela vai se afastando do platonismo de Henry Moore e se aproxima dos estudos de Francis van Helman sobre a Kabbalah. Por isso, por esta razão, é possível argumentar que a filosofia de Anne Cunham é uma filosofia que parte da dor como uma tentativa de reconstituição e resposta aos problemas enfrentados no seu dia a dia. Então, a tentativa de aliviar suas dores levou a Francis van Helman e com ele se iniciou os estudos sobre hermetismo, trabalhando com a Kabbalah denutada de Luria. Van Helman foi viver no palácio de Dicanoe e apresentou aos seus amigos Quarkes, desviando-a da influência de Moore, orientando-a para novos, velhos caminhos que ela, até então, não havia pensado explorar. Então, o vitalismo da filosofia de Cunham está nos caminhos que toma. Ela põe uma desconfiança a partir da própria existência, dos caminhos tomados pela via racionalista. É o hermetismo e a Kabbalah que estabelece uma tentativa de justificação, compreensão do sofrimento enfrentado por Ana. Então, a doença dos sofrimentos são possibilidades de recuperação da compreensão da existência dela. O sofrimento é uma possibilidade para que seja recuperada a proximidade com Deus. Então, há um sentido e um projeto para o sofrimento que é recuperar e aproximar o indivíduo de Deus. Van Helman, em 1670, chega à Inglaterra e a filosofia promovida em salões e palácios permite com que estabeleça uma aproximação com Anne Cunham. Não temos dúvidas que a partir deste contato com o Kabbalismo, a filosofia de Anne Cunham e passa por profícuas transformações. Ela reconhece que a bondade de Deus estabelece que o sujeito humano chega a uma degradação completa. Por esta razão, ela entende o seu sofrimento como uma possibilidade de recuperação. Por isso, a filósofa levanta a tese de que o sujeito pode recuperar a situação primitiva da intimidade com Deus. Início de citação, da mesma forma, todo grau de maldade ou pecado tem o seu próprio castigo, pena e punição adequados à natureza do próprio ato, por meio dos quais o mal volta a tornar-se bem. Embora a criatura não reconheça imediatamente quando peça castigo ou punição, liga-se aos pecados cometidos pelas criaturas de tal modo que se manifesta na altura adequada. Nessa altura, todos os pecados terão seu próprio castigo e todas as criaturas experimentarão a pena e a punição que fará regressar toda criatura ao primitivo de bondade em que foi e do qual não voltará nunca a decair. Por quê? Através de seu grande castigo adquiriu maior perfeição e força. Consequentemente, eleva-se dessa indiferença da vontade que outrora tinha em relação ao bem e ao mal até desejar apenas ser boa e ser incapaz de desejar qualquer mal. Fim de citação. Nessa argumentação desenvolvida por Anu, Canui, o mal é uma possibilidade de voltar ao bem. As dores são entendidas como possibilidade de reconhecimento adequado ao pecado outrora cometido, mesmo que não seja um reconhecimento imediato. Por isso, ela diz que todos os pecados terão seu castigo e, consequentemente, sentirão a punição que estabelece uma possibilidade de regresso a um possível estado primitivo de bondade e era assim que Anu estabelecia um sentido ao sofrimento da sua existência. Ou seja, ela reconheceu o sentido e a explicação para o mal. Assim, o pecado e, consequentemente, a experimentação do castigo de todas as criaturas é uma possibilidade de regressão à bondade que é entendida que é entendida como o estado primitivo. Essa queda ao pecado faz com que o sujeito adquira a maior perfeição e força. A indiferença ao bem e o mal é superada pelo desejo de ser bom ao invés de desejar o mal. Então, assim continua Anny Canway, início de citação. Daqui se pode inferir que todas as criaturas de Deus que anteriormente decaíram e degeneraram de sua bondade original terão de ser transformadas e recuperadas ao fim de certo tempo para uma condição que não se limitará a ser tão boa como aquela em que foram criadas, mas melhor, a obra de Deus não pode cessar. Assim, a natureza de toda criatura é estar sempre em movimento e sempre a mudar de bem para melhor e de bem para o mal ou do mal novamente para o bem. Fim de citação. Todas as criaturas que degeneraram consequência do seu distanciamento de Deus afastando-se daquela bondade originária terão de passar por um processo de transformação para recuperar e se aproximar da condição em que foi criada, ou seja, da bondade originária. Ora, não a regressão infinita ao mal e ela acreditava que a natureza do indivíduo está em constante mudança que pode ser em direção ao mal e da mesma forma do mal regressar ao bem. Essa constante mudança dá-se porque não é possível que haja uma completa regressão ou regressão ao infinito do mal. Mesmo que haja uma regressão ao mal e da natureza humana, o constante movimento como que se a natureza humana fosse uma força que tende ao bem ou ao silêncio eterno que não é o mal infinito. Por isso, não o mal infinito como ela explica, e porque não é possível regredir no mal até o infinito porque não há nenhum exemplo de mal infinito, toda criatura tem necessariamente de voltar de novo para o bem e cair no silêncio eterno que é contrário à natureza. Ela está argumentando que não é possível que alguém caia no mal eterno. A dor e o sofrimento têm uma finalidade, aproximar e estimular o espírito a aproximar-se do bem. Assim, a dor é um instrumento de aperfeiçoamento e libertação eficaz do pecado. A dor e o sofrimento são metodologias ativas e eficazes na perspectiva de Ana e cuja finalidade é aproximar o espírito da bondade originária. por essa razão não há uma regressão infinita do espírito ao mal. Deste modo, ela continua. Início de citação. Assim, visto uma criatura não pode progredir infinitamente para o mal nem cair em inatividade ou silêncio ou sofrimento eterno absoluto, daí decorre irrefutavelmente que tem de regressar ao bem e quanto maior for o seu sofrimento tanto o mais celere é o seu regresso e sua recuperação. Fim de citação. O sofrimento é uma possibilidade de regressão ao bem. Desta forma, quanto maior for o sofrimento maior a possibilidade de regressão ao bem. Assim, o sofrimento faz todo sentido em direção ao bem. Anne Cannoy propõe uma reforma na filosofia moderna a partir do momento em que ela discorda dos filósofos mecanicistas da modernidade. A noção de matéria como era posta pelos filósofos mecanicistas desafiava uma filosofia vitalista. A natureza era entendida como uma força nessa perspectiva. Por esta razão, uma filosofia vitalista entendida como uma alternativa epistemológica viável oposta ao mecanicismo é muito apreciada por aqueles e aquelas que não concordam com erros e limitações da filosofia mecanicista cujo grande expoente, um dos grandes expoentes foi Descartes. E, nesse sentido, ela diz distinguindo sua perspectiva teórica dos Descartes e outros pensadores notáveis de sua época, Keno empregou outras formas de conhecimento que não eram prontamente aceitas pelos principais mecanicistas. Ela desafiou audaciosamente a noção de matéria inerente ao modelo mecanicista de Descartes, preferindo se concentrar na vida interior dos organismos. Ao abordar o grande erro de Descartes, Keno construiu o entendimento alternativo da natureza em toda sua miríade de complexidade. Nesse processo, ela avançou em um estilo único, a constelação de ideias que circulavam entre um pequeno círculo de vitalistas do século XVII, incluindo seu amigo dedicado Van Helman, o seu pai, o pai de Van Helman, Jean-Baptiste Van Helman e Leibniz. Nesse contexto, o princípio de Keno pode ser visto como um artefato cultural inestimável do início do período moderno, representando Keno como uma pensadora do alto renascimento que integrou profundamente o conhecimento oculto, a alquimia, a sabedoria antiga e o novo modo de organizar a razão ou a ciência representada pelos mecanicistas. Nele, ela introduziu uma conceituação de natureza processional que é medida e autorizada pelo valor das sabedorias antigas e que eram marginalizadas. o resultado é uma cosmologia cristã única ou naturalismo místico que afirma o contínuo de impulsos e afirmações da vida que se estende de Deus através das minúcias mais imperceptíveis da materialidade percebida. Além disso, Keno, assumindo postulados que não seriam facilmente aceitos pelos mecanicistas, avançam o senso comum e propõem uma alternativa possível e viável de compreensão do mundo nessa direção e a expressão dos círculos de concepções filosóficas que se opõem ao pensamento dominante do seu tempo. Por esta razão, muitos filósofos se aproximam e concordam com aquilo que ela havia escrito em seu texto os princípios da filosofia mais antiga e moderna. Entre estes pensadores vemos uma grande figura da modernidade como Leibniz que mais à frente em uma das suas correspondências com Burnet assume que o seu pensamento se aproxima daquilo que Anne Canoy havia pensado. E aí Leibniz diz nesta correspondência com Burnet. Início de citação os meus anseios em filosofia aproximam-se mais dos da falecida condesa Condesa Canoy e defendo uma posição mediadora entre Platão e Demócrito porque acredito que tudo ocorre mecanicamente como Demócrito e Descartes afirmam contra a opinião de Henry Moore em um dos seus seguidores e no entanto defendo que tudo ocorre de acordo vitalmente e segundo causas finais estando tudo cheio de vida e de percepção contrariamente à opinião dos atomistas fim de citação o que torna evidente para nós é que as teses monadológicas propostas por Leibniz de alguma forma já circulavam pela Europa e como notamos foram defendidas anteriormente por Canoy as teses dinamistas defendidas por eixas filósofos caracterizam um confronto à concepção mecânica inclusive a mônada é uma unidade explicativa dinâmica para descrição de fenômenos da natureza onde a realidade é entendida de forma relacional e compartilhada por infinitas criaturas por esta razão é importante observar o que Canoy diz e aí nos princípios da filosofia mais antiga no parágrafo 5 ela diz ela diz o seguinte o mesmo argumento demonstra que não é só o universo inteiro ou o sistema das criaturas como um todo que é infinito ou dotado de infinidade em si próprio mas que mesmo cada uma das criaturas por mais pequena que seja que a possamos ver como os nossos olhos ou a concebamos em nossa mente contém em si própria uma infinidade de partes ou antes de criaturas inteiras que não se podem contar fim de aceitação né vemos Anne Canoy argumentando né que cada uma das criaturas mesmo que não possamos ver com nossos olhos contém uma infinidade de partes então notamos que o espaço é concebido como contínuo de infinitas partes em que é possível que Deus coloque uma criatura dentro de outra de modo que é uma multiplicação ao infinito ou seja o espaço é concebido de forma dinâmica e relacional entre todas as criaturas assim por menor que seja criatura Anne acredita que a constituição do espaço se dá por meio dessa multiplicidade ao infinito de criaturas a infinidade não está apenas numa perspectiva relacional entre todos os seres mas a multiplicidade ao infinito está na própria criatura ela estabelece esse argumento que sucede que sucede o argumento seguinte início de citação pois que Deus infinitamente poderoso não há números de criaturas a que não possa sempre acrescentar mais e como agora se provou ele faz tudo quanto pode certamente que a sua vontade bondade e benevolência são tão perfeitas e tão grande alcance como seu poder assim daí decorre claramente que as criaturas são infinitas e criadas por infinidade de modos de modo a não poderem ser registradas ou limitadas por um número ou medida fim de citação anem argumenta levando em consideração os atributos de Deus a sabedoria divina pode fazer tudo menos alguma ação que implique contradição sendo assim não é uma contradição dizer que infinitas criaturas por menor que sejam foram criadas pela mesma razão que acompanham por isso não há criaturas não há criaturas completamente inclusive semelhantes pois não há um intelecto infinito que não consiga distinguir essas criaturas pois não há um intelecto pois há um intelecto infinito que é capaz de acompanhar todas as criaturas Deus é infinitamente soberano e dessa maneira acompanha a trajetória de todas as criaturas infinitas e em todos os mundos possíveis necessários e contingentes a infinidade de criaturas não representa impossibilidade ou limitação do criador ao contrário representa a infinita sabedoria divina assim quanto mais criaturas há maior é a sapiência divina a vontade bondade benevolência estão no mesmo grau de grandeza do poder divino consequentemente as criaturas são infinitas pelo poder e também pela bondade benevolência e vontade de Deus logo não há limite por número ou medida em que toda sua imensidade não seja uma decorrência da vontade da bondade e benevolência do poder de Deus por isso sua crítica às teses mecanicistas é constituída levando em consideração que aqui basta demonstrar que em todas as criaturas quer sejam espíritos ou corpos há uma infinidade de criaturas cada uma das quais contém infinidade de si própria e assim por diante até o infinito essa infinidade é o reconhecimento da grandeza do poder e da bondade de Deus que em sua infinidade é reconhecida pela multiplicidade de criaturas assim o argumento de Anne demonstra que não apenas o universo é infinito ele demonstra que cada uma das criaturas contém a própria infinidade das partes por esta razão nenhuma criatura é tão pequena que não seja possível que exista uma criatura que não tenha contido infinidade dentro de si mesma da mesma forma não existe uma criatura tão grande que não possa existir outra maior por isso todas as coisas estão de modos impenetráveis e podem ser reconhecidas pelas relações que estabelece com as demais em direção semelhante no curto período mais à frente aparece o texto filosófico da monodologia de Leibniz esse é o texto cuja autoria atribuída a Leibniz é um dos grandes opositores da predominante filosofia mecanicista moderna e de modo semelhante no texto da monodologia escrito em 1714 caracteriza uma proposta que estava em conformidade com a concepção vitalista da realidade vigente nas discussões filosóficas nos salões e universidades o que é interessante é que Canoy e Leibniz compartilham de ponto compartilham de pontos de vista que se aproximam então observamos que Leibniz de forma sucinta esboça o seu sistema filosófico reformulando as teses da modernidade a partir da unidade explicativa que chama de monoda a partir da monoda ele ainda ali concilia a filosofia antiga com a definição original e contrária às teses instauradas pelo mecanicismo moderno esse sistema é um quadro mais complexo pois é levado ao infinito caracterizado pela espontaneidade interna do organismo com isso não é possível qualquer ação e inferência substancial cuja ação venha de fora do organismo assim está condensada a organização da matéria em favor dos fenômenos vitais contra o mecanicismo então nos parágrafos iniciais da monodologia Leibes estabelece o seguinte um a monoda de que vamos falar aqui não é outra coisa senão a substância simples que entra nos compostos simples quer dizer sem parte dois é preciso que haja substância simples visto que há compostos efetivamente o composto não é outra coisa senão amálgama ou agregato do simples então a monoda é um corpo orgânico uma substância simples não há composto aliás o composto é um conjunto organizado do simples essa unidade simples é um autômato incorpóreo e sendo assim age de forma autônoma a partir de suas ações internas há uma monoda um autodinamismo que individualiza e distingue uma monoda de todas as demais isso a partir de um princípio que opera internamente a monoda por esta razão as mudanças naturais são contínuas e expressa todo o modo interno de mudança sendo assim a monoda não pode ter janela ou seja brechas que alteram internamente a unidade monodológica desse modo não há alteração entre o que está dentro ou fora da monoda inclusive os acidentes não alteram substancialmente a monoda como nós vemos no parágrafo 7 da monodologia então vemos que o plano metafísico de Leibniz propõe uma inteligibilidade ao dinamismo e as forças assim como as tensões do ser onde a visão dinâmica de Leibniz se configura como uma proposta de revisão da noção nessa direção toda a beleza da natureza consiste na multiplicidade dos organismos monodológicos que refletem a noção individual esta noção da monoda esta noção é a monoda conceito global que expressa o simples como nós vemos no parágrafo 8 da monodologia o que Leibniz argumenta é que o dinamismo das unidades monodológicas é um dinamismo interno que reflete as potências e pulsões do ser e como todos temos potências e pulsões individuais então há uma distinção e ordem entre os organismos da natureza as monodas são unidades que tendo qualidades intrínsecas são simples e toda mudança na substância dá-se por meio do movimento que parte dela mesma nesta direção todas as monodas tem movimentos únicos e diferem de todas as demais qualitativamente internamente por isso pois se não houvesse possibilidade de distinção qualitativa as monodas seriam indiscerníveis inclusive quando internamente e havendo organismos idênticos estados ou coisas seriam idênticas às outras o que seria um absurdo e assim Leibniz formula sua crítica às teses mecanicistas da modernidade o que parece que há um resgate da filosofia mais antiga como uma tentativa de barrar os erros da filosofia moderna assim já concluindo fazendo o desfecho o vitalismo que observamos nos escritos filosóficos de Anne Cano e Leibniz registram as rejeições às teses mecanicistas dominantes observamos que observemos que Van Helman estabelece uma mudança no platonismo de Anne ela resgata a filosofia mais antiga como uma possibilidade de crítica ao pensamento dominante e assim aproxima-se do cabelismo moderno de Van Helman o sistema filosófico de Anne Cano e não é uma interpretação aleatória do cabalismo antes disso representa um equilíbrio na interpretação platônica e vitalista da modernidade então a filosofia vitalista de Anne Cano é uma oposição às implicações das teses espinozistas pois ela preserva seu sistema de acusação de que Deus se confunde com a sua criação com esta preocupação suas teses filosóficas presentes na sua obra os princípios estão preocupadas em expor a filosofia que mesmo contendo elementos cabalísticos esteja organizada de forma que expressam a filosofia monodológica e afastada das teses dualistas e mecanicistas no mesmo sentido sabemos que Leibniz cultivou um profundo apreço pela filosofia de Anne Cano e seu conceito de monoda que aparece nos textos de sua maturidade foi esboçado muito depois de seu encontro e correspondências trocadas com Van Helman nesse sentido observemos o seguinte comentário Leibniz observou muitas ideias da filosofia cabalista de Van Helman a mais importante das quais era que a alma ou mente e matéria são extremos opostos de um contínuo alma representa atividade quanto matéria é simplesmente um termo para o que impede ou dificulta essa atividade a matéria é portanto essencialmente uma força passiva uma negação da realidade não qualquer coisa real em si mesma essa posição era um aspecto básico do pensamento cabalista de Van Helman mas também poderia ser interpretado como retorno à filosofia original de Aristóteles antes que os escolásticos o interpretassem à luz do dualismo cristão mente e corpo diferentemente do vitalismo platônico ou cristão o vitalismo aristotélico não é não é dualista pois a forma de uma entidade o padrão imanente ou a essência que traz potencial à realidade é inseparável dessa maneira importante Aristóteles e a cabala se reforçaram o que é especialmente interessante é que essas duas vertentes foram entrelaçadas no pensamento de Van Helman o pai de Van Helman foi fortemente influenciado pelo conceito aristotélico de forma quando formulou a sua doutrina da Arqué esse princípio interno dentro de cada entidade que determinou o que seria assim as mudanças do conceito de substância de Leibniz observados por Garber como ocorrendo na década de 1690 que ele interpreta como indicando o movimento em direção ao fenomenalismo o que eu interpreto como movimento em direção ao guinosticismo poderiam ter sido encorajados pela associação de Leibniz com o jovem Van Helman assim concluindo o que percebemos é que as ideias do cabalismo de Van Helman marcam profundamente a filosofia de Leibniz bem como outras perspectivas filosóficas anti-mecanicistas como Anne Canoy vemos que o conceito de moda leibniziana pode ser compreendido dentro de um contexto em que o cabalismo penetra os circuitos filosóficos e científicos da modernidade principalmente pela figura do Van Helman como é observado por comentadores Leibniz tem ciência das ideias cabalistas mais importantes que circulavam nos palácios nos salões então por esta razão a monada é uma entidade não extensa mas uma unidade incorpórea como ele diz no parágrafo 18 da monadologia poder-se-ia dar o nome de entelequias a todas as substâncias simples ou monadas criadas pois elas contêm uma certa perfeição há uma suficiência que as torna fonte de suas ações eternas e por assim dizer autômatos incorpóreos então sendo assim a monada não é corpórea e representa uma atividade que singulariza individualiza o organismo a matéria por consequência é uma negação da atividade que a alma sendo que esta posição possui uma relação muito estreita com o pensamento cabalístico e da mesma forma uma retomada do aristotelismo entelequias é um argumento usado por Aristóteles em sua metafísica e retomado por Leibniz para apontar definições a respeito de suas monadas na verdade Leibniz diz que é possível dar o nome de entelequias a todas as monadas que são substâncias simples contudo o vitalismo aristotélico não tem as mesmas características do vitalismo platônico e por isso é importante ressaltar que o vitalismo presente nos postulados filosóficos de Leibniz reforça a posição aristotélica de matéria e forma potência e força motriz como propriedades dos organismos monodológicos por esta razão na filosofia de Leibniz a cabala e o aristotelismo se reforçam mutualmente na definição de monada enquanto unidade explicativa da realidade então diante desse contexto após o contato de Leibniz é possível observar que houve uma mudança significativa no sistema filosófico de Leibniz pois a monada não aparece nos escritos de sua juventude e é possível pensar que essa transição do pensamento do jovem Leibniz ao Leibniz maduro dá-se pelo contato e correspondência com o cabalismo de Ivan Helman tendo em vista que ele manteve um intenso contato entre 1694 até 1698 ano da morte de Ivan Helman em função disso tentamos perceber novos modos de compreensão apontados por Leibniz e por Anne Cano que extrapolavam o pensamento dominante mecanicista e desta forma também tentamos expor e aproximar e evidenciar o pensamento filosófico de Anne Cano como uma possibilidade uma forte possibilidade ao mecanicismo moderno né então sendo sendo assim né eu eu encerro a minha fala agora né agradeço ao espaço que foi dado pelo GT Leibniz na pessoa da sua presidenta Viviane de Castilho né que teve esse imenso trabalho de juntar todos nós que estamos de certo modo pesquisando Leibniz e com muita alegria eu trago essa pesquisa como eu disse logo no início é uma pesquisa ainda em fase introdutória inacabada e que a gente está em construção e aberta aí a novas possibilidades né e novas e novas construções eu agradeço né a ao espaço que me foi dado por trazer esse tema então é após a palestra é pergunto aos participantes se vocês possuem perguntas passo a palavra a vocês eu gostava de fazer uma pergunta não sei se tenho oportunidade tem sim professor acho que a gente tem uns 15 minutos ainda eu não conheço bem a Anne Conway mas o professor me ouviu sobre um aspecto gostava de saber se a Anne Conway tem muitos desenvolvimentos críticas que não sabe falou da oposição entrada quer dizer eu não conheço é mesmo a ignorância a perguntar perfeito professora Marta realmente a Anne Conway ela faz muitas ela tem críticas fortes né na sua filosofia mais antiga a filosofia de Spinoza né a essa ideia de uma matéria única né tanto é que uma das suas principais teses né é de que há uma possibilidade de uma regressão infinito a matéria digamos assim de que há uma regressão infinito digamos uma multiplicidade né dentro do de cada indivíduo né como se há um há um há uma regressão infinito do do em seu vitalismo então nessa sua tese que é uma das teses centrais digamos assim da filosofia é é da ontologia de Anne Conway e também a gente pode pensar as implicações é inclusive é é lógicas e até teológicas né a gente a gente percebe que essa ela ela levanta e ela deixa claro né nos seus princípios da filosofia mais antiga as críticas que ela faz né a Spinoza a Hobbes e a Locke né então ela não é ela não e ela deixa ela deixa muito evidente de que essa ela escreve que a sua filosofia se configura como uma crítica a esses filósofos né então por isso que eu acho ela muito muito pertinente né a crítica dela para a gente compreender outras possibilidades de compreensão da modernidade né e o próprio Leibniz ele 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 escreve uma carta a Burnet de que aquilo que ele pensava se aproximava daquilo que foi dito por ela então foi essa provocação de lives que me chamou a atenção e voltar os olhos para Anicano e quando eu cheguei nela eu percebi que realmente tinha mais coisas em comum do que eu pensava obrigado eu que agradeço professora temos outras questões eu tenho uma pequena questão por favor professora Viviane em primeiro lugar Arthur muito obrigada pelo presidenta toda vez que eu ouço essa palavra eu 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 ouço como uma homenagem e um pedido de desculpas do povo brasileiro a nossa presidenta que com toda a democracia brasileira foi deposta injustamente depois de eleita mas enfim a minha pergunta é só uma dúvida assim pelo que você expôs da Anne Conway você insistiu muito na na relação da infinitude do mundo com a potência e com a bondade de Deus e eu gostaria então de te perguntar isso se pra ela a infinitude do mundo é fundada então nessa numa perspectiva voluntarista digamos assim né relativa a vontade se Deus poderia ter criado um mundo então que não fosse infinito parabéns pela sua exposição excelente obrigado eu que agradeço Viviane né e agradeço por ter organizado né esse espaço e ter colocado né dentro da programação um momento dedicado a fala de Anne Conway né isso é muito importante trazer as mulheres né que de algum que estão que sempre estiveram na filosofia né então essa questão da infinitude né do 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 mundo né é é é é uma ideia que ela coloca né e que essa infinitude não é uma um um voluntarismo digamos assim é não é apenas uma uma ocasião né para para a manifestação de 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 Deus né digamos que é essa infinitude do do mundo é a própria constituição do mundo né então é eu eu acredito de que essa quando a gente pensa infinitude né essa regressão ao infinito né que há nas coisas representa a própria natureza das coisas né então é não é apenas uma 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 ocasião para Deus né mas é a própria constituição né do ser das coisas né e e de certo modo é a filosofia dela tá tá associado com a vida dela né então é ela vai entender por exemplo é ela vai buscar refletir a questão do do livre-arbítrio a questão do mal né porque se há o mal é nós podemos sim fazer o mal nós nós podemos digamos é praticar o mal mas jamais ao ao infinito né então todo mal gera a sua a sua consequência né ou seja nós nós só vamos conhecendo digamos assim as coisas no mundo né é a filosofia dela é uma filosofia concreta que nós só vamos conhecendo né nós só vamos entendendo o mundo na experiência no momento que nós vivemos o mundo né que nós é reconhecemos o mundo né e reconhecemos a ação de Deus sobre o mundo então o mal seria né alguma forma de de um distanciamento de Deus mas esse distanciamento ele não pode ser ao infinito né não há uma regressão ao infinito né nós nós podemos sim ser maus muito maus mas não há uma regressão ao infinito chega uma hora de que nós regressamos ao bem e que esse bem é Deus né então essa regressão é como se fosse uma regressão em si também né e isso isso deve por exemplo a uma a um acontecimento na vida dela né que é muito interessante que ela vai procurar ela vai procurar amenizar a sua dor né ela sofria de força enxaquecas né então ela tentou fazer e ela fez procedimentos né muito avançados na época né cirurgias inclusive pra amenizar as suas dores de enxaqueca mas ela ela não ela não ela não consegue né amenizar suas dores então ela ela se distancia daquela filosofia platonista né e ela vai se aproximar um pouco mais do cabalismo então isso gera de certo modo um distanciamento né mas ao mesmo tempo gera um distanciamento dos outros né digamos assim com ela né mas ao mesmo tempo marca a originalidade do pensamento dela eu não vejo isso como algo prejudicial digamos assim aos seus pressupostos né ao contrário né eu eu vejo como algo muito positivo né no sentido de que a filosofia dela é uma filosofia concreta porque ela vai tentar ela vai tentar explicar as suas dores a partir dela mesma né de uma forma ontológica a ontologia dela parte dela mesmo então quando a gente pensa essa questão da infinidade do mundo né a gente pensa a constituição do mundo como o mundo é né e não é apenas uma ocasião digamos assim para para conhecer Deus não é é a própria realidade que se se manifesta enquanto essa organização é em em partes digamos assim mínimas né uma regressão constante eu não sei se eu expliquei viu é Viviane mas eu tentei de certo modo aproximar um pouco daquilo que eu já li né não é uma leitura digamos assim acabada né e e ainda e ainda estou construindo muita coisa a respeito da minha leitura em ano em cano não é agradeço a sua colocação presidenta muito obrigado Arthur obrigado temos mais alguma questão acho que a gente já tem mais uns minutinhos eu posso fazer um comentário só uma pequena pergunta comentário para o Arthur pode sim fique à vontade obrigado boa tarde Arthur boa tarde um prazer te ver um prazer ouvir a sua apresentação foi muito interessante muito instigante e enfim é realmente uma oportunidade especial essa que a gente está vivendo eu não conheço a autora né eu conheço algumas referências a ela mas eu não leio eu não conheço o texto dela própria mas você mencionou algumas vezes em relação especificamente ao mecanicismo a crítica ao mecanicismo a construção de uma perspectiva que inclusive pode vir a ser tomada como inspiradora da levinziana né a questão da extensão do movimento do espaço né e eu queria que você falasse se fosse possível não sei se você tem tempo ou se é um assunto que foge da sua pesquisa um pouco sobre a questão da matéria ou do corpo porque você falou do impenetrável no sentido da substância aí eu queria saber se ela desenvolve a questão para os aspectos físicos para a matéria para o corpo enfim se há esse desdobramento também da questão da substância para a natureza e mandar um abraço e agradecer pela excelente comunicação eu agradeço muito Patrícia a sua a sua pergunta veja uma coisa que que é importante é que ela parte ela parte de uma crítica a ela parte de uma crítica as teses digamos assim de de espinosa de Hobbes e de Locke e ela critica né porque não há concepção da gente entender na 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 concepção dela não há possibilidade né é inconsistente digamos a concepção de espinosa né a concepção as concepções mecanicistas inclusive de Locke de Hobbes né porque ela ela enxerga é um certo vitalismo em sua obra deixa eu ver se eu acho aqui um fragmento que eu tinha separado aqui para para fala que eu acho que pode explicar essa crítica que ela faz ela mesmo diz né de que pela posição que ela assume né ela é não pode concordar agora tem uma questão importante é apesar da gente da gente aproximar né de nessa tarde aproximar a Anikano e Didi Leibniz mas mesmo assim a gente enxerga elementos comuns mas não é a mesma coisa né o próprio Leibniz reconhece digamos assim olha eu me identifico mais com aquilo mas não é a mesma coisa eu acho que Leibniz ele tem ele tem várias oportunidades de dizer um pouquinho né em várias correspondências em vários em vários textos que ele que ele produziu a Anik ela não teve tantas oportunidades assim ela só teve uma obra que foi os princípios da filosofia mais antiga e moderna já pelo título a gente subentende que é é uma é uma volta né a filosofia mais antiga ela não estava satisfeita com aquilo que era a filosofia moderna né então por isso que ela volta aos princípios mais antigos deixa eu ver se eu acho aqui eu vou trazer aqui um fragmentozinho né da sua é dos princípios da filosofia mais antiga e moderna né que ela a partir dessa crítica que ela vai tecer novas críticas né eu precisaria estar com material em mãos aqui os princípios né que eu não estou mas ela diz o seguinte sendo Deus infinitamente poderoso não há número de criaturas aqui não possa sempre acrescentar mais ou seja a gente já vê a ordem da multiplicidade das criaturas em que isso não é possível no sistema mecanicista por exemplo né e como agora provou né ele faz tudo quanto pode certamente né que a sua vontade bondade e benevolência são tão perfeitas e de tão grande alcance como o seu poder aí decorre que é claramente que as criaturas são infinitas e criadas por uma infinidade de modos então a gente já elimina os modos como a la Spinoza né a la Locke de forma que a não poderem ser registradas ou limitadas por um número ou medida né então é se há uma infinidade de coisas então parece que a filosofia de Spinoza de Locke de Hobbes seriam limitantes né e aí caberiam aproximações também da filosofia de Anne Canning uma crítica possível dela né a esses filósofos né e que aí aí seria um outro trabalho né essa aproximação né de Anne com com Spinoza com Locke né não sei se eu respondi Patrícia mas obrigado sim tá ótimo obrigado a você um abraço um abraço é muito interessante a sua fala é eu particularmente não conhecia a Anne Canning também e um outro um outro momento aqui eu me distraí e de repente eu peguei vendo você falar é é usar uma citação da Anne que eu olhava oi só vai eu achei bastante parecido várias coisas assim é eu ia fazer uma pergunta a respeito disso mas eu acho que você meio que já respondeu quando respondeu a Patrícia que era o que seria um pouco a diferença né realmente entre os dois já que eles estão tão parecidos mas eu acho que é a não ser que as pessoas não se incomodem né acho que a gente talvez já tinha que terminar por aqui eu agradeço a sua colocação né e de fato eu também não conhecia né eu eu encontrei um texto no grupo de pesquisa né na 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 UEPB onde eu trabalho e quando eu fui ver eu disse poxa isso aqui é Leibniz então super me interessei por ela né mas eu eu também eu tentei fazer um levantamento né digamos assim dos das interlocutoras de Leibniz né e aí encontrei encontrei digamos assim uma referência anicanos encontrei a a damagem mais rã né que ela é ela é de uma genialidade né as correspondências com Leibniz que Locke estando na casa dela né e aí Leibniz escreve pensando que ela comentaria algo a respeito com Locke e ela mesma que responde né então é é muito interessante que a gente vê a originalidade das pessoas a gente consegue compreender o contexto compreender o tempo né a partir das correspondências de de Leibniz então eu fico muito empolgado de sempre poder retornar aos correspondentes porque a cada correspondente é um mundo possível que que aparece pra gente que lê um pouco ali daquela filosofia leibniziana né do daquele complexo mundo né obrigado nós que agradecemos Deus e aí